Olá a todos, recebemos um pedido de resgate agora há pouco em relação a uma égua aqui no Jardim Nisseia. Nossa equipe chegou, vocês podem ver que nós estamos até com a carreta de transporte. Ali ao fundo nossa equipe está analisando, realmente os populares disseram que ela acabou falecendo. Nós vamos nos aproximar, vamos ver o que está realmente acontecendo e logo atualizaremos o caso. Foi analisada a situação e o animalzinho foi sacrificado pelo centro de controle de zoonoses. Mas trata-se de uma égua e não chegamos a tempo. Nossa equipe veio rápido, assim que nós recebemos o pedido de resgate já buscamos o nosso veículo próprio, que é uma carreta. Vou pedir para dar a volta ali para vocês verem que a carreta está acoplada aqui em nosso outro veículo. Então rapidamente nós deslocamos do nosso abrigo até aqui. Mas infelizmente não chegamos a tempo e a eutanásia foi realizada pelo CCZ aqui de Bauru.